Num outro ponto da fronteira polaca, em Médica, a fluência de refugiados tem vindo a diminuir nos últimos dias. E muitos dos que abandonaram o país estão agora a regressar a casa, como nos mostra a reportagem dos enviados especiais da Record TV à Polónia. São os derradeiros metros para chegar à paz. Lutaram, resistiram pelo que construíram na Ucrânia, mas o medo de serem um alvo constante falou mais alto. À chegada à fronteira de Médica, esta idosa recebe logo a atenção dos voluntários. Diz que veio de Mariupol. Para trás deixou uma cidade reduzida à pó e onde já morreram perto de 5 mil pessoas. Um abraço apertado e demorado, porque às vezes é o suficiente para apaziguar a dor. Deste lado estão caras desconhecidas que vieram dos quatro cantos do mundo, mas sempre prontas a ajudar e orientar nos próximos passos. Chris está aqui como voluntário há duas semanas e meia. Conta-nos que fica impressionado quando chegam idosos em grande dificuldade. Pessoas que já sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e estão de novo a enfrentar uma guerra. Antes do conflito, Ana Pilesca era professora de inglês numa escola em Poltava. Tinha uma vida normal. Agora não sabe quando lhe poderá voltar a fazer. Fugiu com os filhos, a mãe e uma amiga. A decisão de sair ia sendo adiada, mas depois de um mês, em total sobressalto, já não restavam dúvidas. Mas salvar as crianças era o mais importante. Durante a nossa entrevista, Ana atende o telemóvel para dar notícias da chegada. Como domina a língua, Ana e a família decidiram ir para o Reino Unido, onde tem amigos à espera. Nas últimas 24 horas, cerca de 40 mil pessoas conseguiram fugir do país. O normal seria 110 mil por dia. Há agora menos pessoas a sair e isso também se vê nesta fronteira. Há os que entram, mas também os que fazem o caminho inverso. Alguns cruzam a fronteira à procura de bens de primeira necessidade e regressam para alimentar e ajudar quem resiste no país. Este casal também vai em sentido contrário. Estão cientes do risco, mas é para casa que querem voltar. Junto à grade que divide os dois países vizinhos, encontramos uma mãe a despedir-se dos dois filhos. Eles ficam na Polónia à espera que a guerra acabe. Ela regressa à casa para se juntar aos que resistem pela Ucrânia.